E acho que vou ficar com coins para abrir o outro pack que falta, ou seja, eu tenho mais Fifa points para 2, depois vou ter coins para abrir o ultimo, mas pronto, se o Gato ganha nada mal, nada mal, precisa conseguir vender os jogadores Oh my god Ibrahimovic Ibrahimovic, sério, não me foda, não me foda, ai o que é que caga E aí